Música Priscila Drag belíssima aqui pra você Na cobertura agora na parada gay aqui de Goiânia Eu estou aqui na boate diesel E eu vou mostrar pra você Quem é uma boate de verdade Quem é uma boate de verdade E eu vou mostrar pra você 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 Priscila Drag belíssima aqui na décima terceira parada do Orgulho LGBT de Goiânia Estou aqui com ela, a belíssima deusa vitaminada Ivane Peers Finíssima que agora está morando em Brasília Ela casou com um deputado Bem louca Ivana, é um prazer estar aqui com você Arrasou, dá um beijo Isso, dá ótimo E é o que tem A gente não entra de penetra Pra montar na cara desse viado Bicho, vai perder a combustura Obrigada É um prazer estar aqui com você Fala da alegria de estar aqui De fazer a parada De estar na boate hoje à noite Pra mim é uma satisfação estar aqui em Goiânia Que já é um lugar que eu já frequento há bastante tempo Morando em Brasília Estou fazendo faculdade Uma outra história na minha vida E fiquei feliz de dividir o espaço pra Priscila Que já era minha amiga de Campinas Adoro Um beijo pra Campinas, São Paulo Todo mundo que estiver vendo a gente Uma satisfação imensa estar aqui com você Estou aqui com ela Você vai conferir mais aí durante o trajeto Eu e ela vamos fazer a festa pra você Fica ligado Uma festa maravilhosa Né? Beijo me liga De dois reais só pra ir embora Uma festa maravilhosa É uma festa maravilhosa E aí Amém. 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 Amém.